A presidência nos temos para a primeira do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor e dar início a uma mobilização nacional para aprovação do Projeto de Lei Federal nº 5.196, de 2013, que acresce o capítulo 8º ao título 1º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e parágrafo único do artigo 16 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre o Juizado Especial Cíveis e Criminais. Agradeço a presença aqui dos convidados e também do deputado Cleitinho e do deputado Elismar Prado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência dos convidados. Agora que a gente já leu o que é o de praxe aqui, que a gente tem que seguir as falas aqui, fico mais à vontade, então dou boa vinda a todos, agradeço a presença. Acho muito interessante a gente sempre trazer aqui pessoas interessadas no tema, para poder cada vez mais trazer a proteção ao consumidor, acredito muito que essa proteção é através de leis simples e que sejam diretas, para que possa tanto o consumidor quanto o fornecedor entender claramente o seu papel perante essa relação espontânea, e também para que o Estado possa atuar de forma efetiva. Então, por isso que a gente busca muito a questão de principiológicos. Eu vou ler aqui o manifesto a respeito da Lei nº 5.196, depois vou passar a palavra para cada um de vocês, e depois a gente passa aqui para a mesa para a gente poder debater ou acrescentar ou colocar alguma fala. Então, vou ler aqui o manifesto agora. Pela aprovação do projeto de lei, também registro aqui a presença Elisa da Viola, agradecer que a presença dela está como deputada e representante do movimento Unale, a quem agradeço aí o senhor Kennedy também, que foi bem atencioso lá com o nosso gabinete, que é o presidente da Unale. Obrigado. Pela aprovação do projeto de lei nº 5.196, de 2013, tramita na Câmara dos Deputados, desde 2013, o projeto de lei nº 5.196, que acrescenta e altera dispositivos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Juizados Especiais Cíveis. As alterações buscam conferir maior a efetividade e eficácia à proteção legal ao consumidor, instituindo medidas corretivas aplicáveis no âmbito administrativo e judicial, bem como assegurar maior celeridade processal nas resoluções de conflitos no Juizado Especial Cíveis. Tais medidas são necessárias, pois os órgãos administrativos de proteção e defesa dos consumidores, no cenário atual, não dispõem de mecanismo coercitivo para fazer valer suas decisões, o que gera para os consumidores a necessidade de pleitearem perante o Poder Judiciário suas pretensões. Nesse sentido, o PL 5.196, ao alterar a legislação vigente, inova no ordenamento jurídico, instituindo medidas em defesa dos consumidores que podem ser, assim, sintetizadas. A, atribuição de natureza de título executivo aos acordos que resultem na transação entre o consumidor e o fornecedor, realizado perante os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. B, assegurar maior celeridade ao processo judicial, permitindo que o resultado das audiências realizadas pelas autoridades administrativas do Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCONS, sejam aproveitadas em âmbitos de Juizados Especiais Cíveis. e C, aplicação pela Autoridade Administrativa do Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, de penalidades e outras medidas como objetivo de proteger o consumidor, sem que seja necessário o processo judicial para tanto. Como consequência da aprovação do projeto de Lei nº 5.196, teremos maior efetividade dos PROCONS, incentivo à resolução estrategial de conflitos, fortalecimento do consumidor perante o mercado, responsabilização e punição de fornecedores que não respeitem a relação de consumo, desburocratização e celeridade às resoluções de conflitos. Assim, conclama-se pela aprovação do projeto de Lei nº 5.196. Esse vai ser o manifesto que vai ser enviado a vários presidentes e autoridades de outros PROCONS, de comissões por onde esse projeto está tramitando, hoje na Câmara Federal, ao presidente da própria Câmara Federal e assim por diante. Assim, eu abro aqui agora voz aos nossos convidados. Vou seguir aqui a ordem que está... Eu vou primeiro apresentar a todos que estão aqui presentes, a senhora Flávia Bichal, juíza de direito e coordenadora do Sistema Juizados da Comércio de Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, obrigado. A senhora Regina Stum, assessora do PROCON Estadual de Minas Gerais, seja bem-vinda. Felipe Santos Ferreira, assessor jurídico da Diretoria da Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, seja muito bem-vindo. O senhor Bruno Burgarelli, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, AAB, também seja muito bem-vindo, senhor Bruno. A senhora Eduardo Schröder, presidente do Fórum do PROCONS Mineiros, juiz de fora, seja bem-vindo também, senhor Eduardo. E o nosso já conhecido e sempre presente, Marcelo Barbosa, coordenador-geral do Espaço de Cidadania, onde o PROCON atua aqui da Assembleia. E registra a presença também do Oscar Furtado, gerente de atendimento do PROCON de Juiz de Fora também. Muito obrigado a vocês. Eu vou começar, então, aqui com o deputado Celise, você que vai atuar pela Uniali, você quer começar? Então, eu vou passar aqui para a deputada Celise, ela está hoje como deputada e convidada, então, em nome da Uniali, vai falar e depois eu vou passando na ordem anti-horário, para que todos possam falar. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a todos, em forma especial, essa comissão, na pessoa do presidente, o deputado Bartô, dizer que a posição da Uniali, enquanto nosso presidente é o deputado Kennedy, Santa Catarina, impossibilitado de comparecer, pediu que a gente falasse, do apoio que a Uniali tem dado ao projeto que amplia, fortalece o Código do Consumidor. A importância que isso tem. Então, nós estamos, todo o legislativo estadual de todos os estados do Brasil, envolvidos com a Uniali na defesa desse projeto. A Uniali tem sede em Brasília, tem uma atividade constante, então, nós temos representantes lá acompanhando a tramitação e mostrando o interesse das assembleias legislativas na aprovação e no fortalecimento do Código de Defesa do Consumidor. Então, o papel da Uniali tem sido isso, a gente tem demonstrado nesse sentido, o nosso caminho é esse, e a fala do presidente também é essa, o que nós queremos é esse fortalecimento, a necessidade que o consumidor tem, esse fortalecimento vai trazer mais autonomia para os propons e também vai facilitar a vida do consumidor. Então, isso é tudo que a gente está precisando nesse momento, eu acho que é muito importante, viu, Bartô? Essa iniciativa da Assembleia de Minas, mostrar esse envolvimento é importante. as autoridades aqui que estão, que entendem do assunto, estão envolvidas com o assunto, trabalham com ele e que vão trabalhar com essa lei, se for aprovada, com esse projeto, se for aprovado como lei. Então, a importância de vocês também passarem para a gente o sentimento que ela traz, como que ela vai ser efetivamente cumprida, o que vocês têm, qual a ideia que vocês têm sobre isso. É importante para a gente saber e continuar nesse trabalho. Então, a Unali vem aqui participar com vocês e dizer que o fortalecimento do Código de Defesa do Consumidor é interesse da entidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputado Celise. Passando a palavra agora para o Marcelo Barbosa, coordenador-geral do Espaço da Ania e do Procon da Assembleia. Deputado Bartô, é um prazer o Procon estar aqui. Deputado Cleitinho, deputado Celise Lavioli e junto com essas autoridades aqui que são órgãos integrantes do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Temos o Ministério Público, o AB, o Poder Judiciário, os Procons, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. E, embora, deputado, seja um momento importante da aprovação, do manifesto da aprovação desse projeto, vai ser mais bem elucidado pelo Eduardo, eu já combinei essa fala com ele, e o aniversário do Código, nós estamos passando por um momento de muita preocupação, porque os avanços foram muito bons, importantes, avanços ímpares, que só o Código de Defesa do Consumidor, doutor Bruno, possuem, inversão de ônibus da prova, responsabilidade objetiva, uma série de fatores, mas os retrocessos, deputado, nos preocupam muito. E esses retrocessos, para que nesse momento possamos refletir, até mesmo em razão dos 30 anos, que será o ano que vem, eles partem principalmente daquele que constitucionalmente deveria proteger o consumidor, que é o nosso Estado. E esse paradoxo, deputado, é muito engraçado, porque o Estado, que pela Constituição tem que proteger o consumidor, ele, nas suas faces de poder, judiciário, legislativo e executivo, trazem situações de completo prejuízo ao consumidor. Então, o Estado legislador, com leis como, por exemplo, a mais recente, que mudou o destrato imobiliário, dando uma multa de 50% do consumidor, do valor que ele já pagou, caso ele desista de um contrato imobiliário. Decisões, doutora Flávia, com todo respeito, do Superior Tribunal de Justiça, que coloca a defesa do consumidor na estaca zero. Atuações do Executivo Nacional com medidas provisórias, como essa que está aí, já o veto das bagagens e tantas outras, contrárias ao que dizem o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos nesse momento de entender por que o Estado, que tem a obrigação de proteger o consumidor, nas suas atitudes como legislador, julgador e executor, não estão fazendo isso. E pelo fornecedor, deputado. Eu acho que algumas empresas, com certeza, já discutiu isso com o senhor, elas têm tentado andar na linha, mas a maioria delas ainda insiste em descumprir o Código, porque, infelizmente, a parte econômica ainda compensa. Compensa lesar. Um dos artigos que escrevemos na OAB chama exatamente isso, pequenas lesões, grandes negócios. porque lesar continua valendo a pena. Isso está na contabilidade da empresa. Então, essas preocupações têm que ser levadas nesse momento do aniversário do Código, porque os PROCONs fazem a sua parte, muitas vezes o Judiciário, a deles, a OAB, a deles, mas o Ministério Público, mas as empresas continuam insistindo em lesar. Então, eu acho que, aproveitando a presença da doutora Flávia aqui, o Judiciário é um grande responsável por colocar um ponto final nisso, com indenizações pesadas, porque só no bolso, sendo afetado, que essas empresas vão deixar de lesar os consumidores. Eu tinha uma série de apresentações, deputados, sobre esses retrocessos, mas o que eu queria ouvir as outras palavras, eu queria só deixar uma conclusão para o senhor. O que a Assembleia Legislativa de Minas, o que as outras Assembleias, deputada Celice Laviola, puder fazer para que legislações venham para proteger o consumidor, é o Estado legislador fazendo o seu papel. Assim também o Judiciário, as decisões do STJ, assim também o Poder Executivo, porque nós estamos num momento de muita preocupação, deputado. Eu acho que, o senhor já discutiu comigo, que o Estado tem que ser pesado e tem que ser pesado nas suas punições, mas ele também tem que ser pesado nas suas proteções, e a proteção está cada vez sendo menor, com legislações contrárias aos interesses do consumidor. De toda sorte, nós temos aí o 5196, que foi um avanço, um projeto apresentado pelo próprio Executivo, dentro do PlanDEC, que é o Plano Nacional de Direito do Consumidor e Cidadania, e que o senhor hoje, com essa comissão, está fazendo manifesto pela aprovação. E é um grande projeto, e eu espero que dessa comissão saiam requerimentos aos nossos deputados estaduais, aos envolvidos também na Câmara Federal, para que esse projeto possa avançar, que é um projeto muito importante para que os PROCONs, que já tenham atuação limitada, possam ampliar o seu leque das medidas corretivas, possam ampliar o seu leque junto com o Judiciário, fazendo com que, rapidamente, as questões sejam resolvidas. Hoje, os PROCONs, está aqui o PROCON de fora de Belo Horizonte, já sabem, 85% das demandas são solucionadas nos órgãos de defesa do consumidor. Ou seja, quanto, doutora Flávio, nós deixamos de encaminhar para o Judiciário? Muita coisa. Então, o que está chegando lá, que são esses 15%, nós conseguimos ter uma seriedade maior, com certeza, quem sabe, não precisaríamos mais nem do PROCON, nem do Poder Judiciário. Então, isso aí é uma questão que tem que ser levada a sério, e eu quero parabenizar o senhor por ter lembrado desse projeto, nessa data, e essa comissão fazer de tudo para que ele seja aprovado na Câmara dos Deputados. É o que eu tinha inicialmente para falar. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Realmente, a gente tem que enfatizar essa questão aí de punir mais, para poder realmente fazer com que as pessoas tenham receios de, antes de lesar os terceiros, não é isso? Com a palavra agora, o senhor Eduardo Schroeder. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Bartô, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Elismar Prado, a quem eu peço que leve um fraterno abraço, a sua irmã Liza Prado, ex-coordenadora do PROCON de Uberlândia, a pessoa que eu tenho um grande carinho, a deputada que representa o Nali, ouço com muito, são muito bem-vindas as suas palavras de que as Assembleias Legislativas de todos os estados estão sensíveis à causa de defesa do consumidor. É a amostra que a Casa do Cidadão, ela reflete realmente aquilo que a população precisa. Aos meus amigos aqui de bancada, Marcelo Barbosa, que eu pretendo elogiá-lo no meu momento oportuno, doutor Bruno Burgaré, ex-diretor também do PROCON de Belo Horizonte, amigo de longa data, a quem já tive a oportunidade de ajudar a construir também, hoje, a identidade do PROCON de Belo Horizonte, a Regina, que representa o PROCON estadual, que é parceiro de todas as horas, a doutora Flávia Bichal, a quem eu trago o abraço do doutor Jaime, coordenador dos visados de Juiz Fora, onde o PROCON de Juiz Fora tem um pôr de atendimento. Doutor Felipe, que representa hoje a doutora Mônica, que é a diretora do PROCON de Belo Horizonte, que se encontra em Brasília, num evento internacional de defesa do consumidor, ao qual deixei de ir para privilegiar essa audiência. Muito obrigado. E ao meu amigo de trabalho, doutor Oscar Furtado, que teve a oportunidade de me acompanhar nessa viagem, para representar os 141 PROCONs de Minas, deputado. Eu sou superintendente da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora, a primeira autarquia especial criada no Brasil para a defesa do consumidor. E tenho orgulho, por quatro mandatos, de ser presidente do Fórum dos PROCONs Mineiros, que é a entidade que congrega, apesar de ser um ente despersonalizado, os 141 PROCONs do Estado. Então, nós nos reunimos, nos encontramos e nos deliberamos, através de fórum e, através dessa entidade maiúscula, que agora faz parte do PROCONs Brasil, nós podemos dizer que, efetivamente, existe uma política de defesa do consumidor ordenada em Minas Gerais, a bem-verdade de que o próprio sistema estadual está representado aqui pelo PROCON-MG. Mas a capilaridade do atendimento do consumidor está nos nossos balcões, deputado. É lá que acontece a lesão. E eu gostaria agora de enaltecer o trabalho do doutor Marcelo Barbosa, que eu queria que ficasse registrado nessa casa, que dos 140 PROCONs do Estado, 30 foram criados por ele. Foram criados no âmbito do poder legislativo, como resposta a um poder executivo inerte, que quedou-se da sua obrigação constitucional de defender o seu consumidor no seu município. E eu acho, deputado, já adentrando a minha fala, sem querer me alongar, mas eu acho extremamente importante a minha participação aqui nos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, é conclamar essa comissão e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que, como sempre, tem enaltecido a defesa do consumidor nos seus trabalhos, seja na defesa dos PROCONs, isso já foi provado na comissão anterior a essa, onde tentaram suprimir a presença dos PROCONs municipais junto ao Conselho Gestor do Fundo Estadual e a Comissão de Defesa do Consumidor sustentou a permanência dos PROCONs municipais junto ao Conselho Gestor do Fundo, seja nas iniciativas da própria Assembleia em ter um PROCON, que é muito bem presidido pelo Marcelo, que hoje funciona de maneira exemplar e coordenada em todo o Estado com os demais PROCONs, e seja pela própria iniciativa dos deputados, com seus projetos de leis que nos ajudam a complementar subsidiariamente a legislação consumirista. Então, deputado, eu gostaria, hoje, que comemoramos 29 anos de defesa do consumidor, o Marcelo já falou que nós já tivemos grandes avanços, mas também alguns retrocessos, é que é necessário que essa comissão pense numa forma de nós atingirmos cada vez mais o munícipe. Minas Gerais, deputado, é um Estado do tamanho da França, tem 853 municípios e nós só temos 141 PROCONs, deputado. Os senhores acham que o consumidor de Minas está realmente defendido na sua cidade? Eu acho que a iniciativa legislativa dessa Casa pode incentivar não só o Conselho Gestor do Fundo Estadual, que funciona hoje dentro do Ministério Público e contém mais de 90 milhões de reais, subsidiar efetivamente o desenvolvimento da defesa do consumidor nos nossos municípios, que estão muito carentes, seja com a destinação de um computador que o consumidor possa acessar o consumidor.gov, que é uma plataforma do governo federal e isso não acontece. Então, deputado, eu gostaria de marcar esses 29 anos de co-defesa do consumidor com essa fala, antes de entrar no apoio ao PL, de que nós estamos agora num momento de correção de rotas. Alguns erros aconteceram no passado? Sim, com certeza. Mas, hoje, com a maturidade de 29 anos de existência, nós não podemos aceitar que, em torno do município de juiz de fora, eu tenha três PROCONs, numa região igual da Zona da Mata, que tem 2 milhões de habitantes. É impossível isso. Isso tem que ser revertido de alguma forma. O PROCON Estadual tem feito algumas iniciativas de criar-se PROCONs regionais. É um caminho, é um formato. Mas, eu acho que a Assembleia Legislativa, pela sua capacidade de interação, não só com o Estado, mas também com a determinação da destinação dos recursos arrecadados com as multas aplicadas no âmbito do Estado de Minas Gerais, possam reforçar os municípios que têm interesse de ter a defesa do consumidor, e não têm. Me lembro, doutor Bruno, ter recebido uma resposta. Nós mandamos um ofício para cada prefeito para que ele criasse o PROCON, e um prefeito me respondeu assim, olha, eu tenho um dinheiro só, ou eu crio o Conselho de Tutelar ou crio o PROCON. O que eu faço? E o problema não é falta de recursos, deputados. O problema é vontade de fazer. Então, eu gostaria de deixar essa fala em agradecimento à atividade dessa Casa, que é ímpar no Brasil, deputado. Leve esse exemplo do PROCON Assembleia para as outras Assembleias Legislativas. E de apoio aos PROCONs municipais. É porque é neles que a defesa do consumidor efetivamente acontece. É neles onde o cidadão busca cidadania, aonde que ele se sente cidadão brasileiro, aonde que ele vê o Estado agindo a seu favor. Às vezes, nem sempre. Passando a mão na sua cabeça. Porque nessa não é função de PROCON, não é ser babá de consumidor, é sim garantir o cumprimento da lei. Marcelo, que me anteceu de Deus, disse, enquanto for vantajoso descumprir a lei, por que cumpri-la? Por que que hoje o SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que todos os PROCONs que são integrados têm acesso, faz com que o diretor do banco saia de São Paulo e vá parar lá em Juiz de Fora? Porque o dado colocado lá lhe afeta. Quando o banco dele sai lá, que é a terceira empresa mais reclamada do Brasil, a ação cai 12% na Bolsa. E o PROCON da Assembleia não está no SINDEC, sendo um dos PROCONs que não atende Minas Gerais. Então, ou seja, é necessário, nesse momento, deputados, a correção de rota. E essa comissão tem um papel protagonista, protagonista, seja pelo seu passado, seja pela atual composição, de que efetivamente pode-se fazer muito mais pelos consumidores mineiros. E aí nós dependemos efetivamente de pessoas que queiram estender essa mão para os órgãos de defesa do consumidor e para o cidadão. Apesar disso ter sido só o preâmbulo, pretendo ser rápido na questão do PL 5196, mas é necessário, Regina, se fazer esse histórico, porque em 2013 eu estava presidindo também o fórum, e nós recebemos com muito orgulho, em Minas Gerais, a comissão de juristas que propôs os quatro projetos de leis que iriam atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Porque o nosso medo, sempre foi, deputados, de que uma alteração no Código de Defesa do Consumidor abrisse porta para outras 3 mil mais que existem hoje na Câmara dos Deputados, versando sobre alteração no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós adotamos a estratégia de projetos de lei que, de que alguma forma tratasse de assuntos que são correlatos à defesa do consumidor e que, efetivamente, ajudariam a compor a teia de normas que, efetivamente, podem atender os anseios do consumidor moderno. Um deles é o comércio eletrônico, no Código de Defesa do Consumidor tem lá venda por facsímile. Isso não é mais uma realidade. Então, foi feito um projeto de lei de comércio eletrônico. O projeto de superendividamento, que hoje é o mal do século XXI, o excesso de crédito mal concedido, que estava arquivado e foi desarquivado por iniciativa do senador Eduardo Cunha, através de uma comissão especial criada a pedido ao presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, porque, por iniciativa dos bancos, esse projeto de lei estava arquivado. E ele é a salvação do aposentado brasileiro, que está endividado. O servidor da Assembleia é deputado, está endividado, desconsignado, porque não tem freio. E aí, por iniciativa do senador Eduardo Cunha, que foi ex-diretor do PROCON de Maceió, esse projeto de lei foi desarquivado e continua em tramitação na Câmara, comissão especial. O outro projeto era esse. Só te pedir para você falar um pouco mais próximo do... Pois não. Perfeito. Obrigado. E o outro projeto de lei era o de fortalecimento dos PROCONs. Por iniciativa do próprio Fórum de Defesa do Consumidor, foi em 2013, nessa casa, deputado, no plenário lá de cima, Marcelo, qual que é lá de cima, lá? Como é que chama o plenário lá? No primeiro andar? Logo aquele na entrada? Auditório de Zé Lencar. Auditório de Zé Lencar. Lá foi entregue à Comissão de Jurídicas um projeto de lei de autoria do Fórum dos PROCONs, que apresentava alguns pedidos de modificação da legislação correlata ao Código de Defesa do Consumidor, seja por iniciativa de inserção de medidas corretivas, que hoje os PROCONs não podem aplicar, e seja por uma alteração no procedimento dos juizados especiais, garantindo a celeridade processual, a fim de que a conciliação seja o caminho das demandas de consumo, não a punição e não a condenação. Esse era o mote do projeto de lei. Para, por economia processual, validar as audiências realizadas nos órgãos de defesa do consumidor, como já uma audiência de conciliação prévia, para que o juiz do juizado, assim que recebesse um processo, onde contenha uma ata de realização de audiência no PROCON, já parta direto para a instrução e julgamento. Mas, Eduardo, isso não incentiva a judicialização? Não, você está querendo, doutora Flávia, tirar o processo do juiz de julgar ou aumentar o número de processos para o juiz de julgar? A realidade do Balcão, deputados, demonstrou o seguinte, que à medida que eu acelero o curto, o curso do processo, eu diminuo o ímpeto do fornecedor quanto mais. O fornecedor quanto mais, ele aposta na lentidão dos órgãos administrativos. Ele aposta na lentidão do judiciário. Ele aposta no desânimo do consumidor. Um exemplo que eu posso te dar na minha cidade é que o PROCON fica na das unidades mais centrais da cidade, que é a Avenida Presidente de Tamar Franco. O juizado especial fica na zona oeste, do outro lado, o Rio Paraibuna. A pessoa tem que pagar quatro condições para ir lá. A probabilidade dela desistir da demanda é de 100%. Porque ela teve no PROCON, foi feita uma carta de investigação para eliminar, às vezes com resposta negativa ou até sem resposta. Foi marcada uma audiência, o fornecedor, ou não foi, ou negou o cumprimento ao código. E aí a pessoa tem que procurar o juizado para entrar com uma ação. Não sei se os números dos juizados de fora são a realidade de outros juizados. A doutora Flávia pode falar melhor depois de mim. Mas a primeira audiência de conciliação dentro do juizado especial de juizados de fora é marcada daqui a seis meses. Imagina o senhor deputado, sem o seu celular, cortado indevidamente pela companhia. Ela não respondeu, marcou a audiência, ela não foi. E aí eu chego para o senhor e falo assim, o senhor vai ter que ir ao juizado. Aí o senhor chega lá, a doutora Flávia fala assim, volta daqui a seis meses. Isso é justiça, senhores? Isso é efetividade? Como essa empresa vai melhorar o tratamento de suas demandas se ela aposta num sistema que não funciona? Daí saiu essa iniciativa. Para que os PROCONs possam, após uma audiência que não teve os frutos colhidos, possa, dentro de um procedimento administrativo, assegurado toda a ampla defesa, todo o contraditório, aplicar uma penalidade coercitiva. Ou seja, você, empresa, vai ter que devolver o telefone para o deputado. Você vai ter que indenizar o tempo parado. Isso hoje não acontece. A gente depende do judiciário para que o judiciário se pronuncie. Só que trouxe aqui, já partindo para a parte final da minha fala, deputado, pedindo a paciência dos senhores, que desde 2013 nós viemos caminhando com esse processo. Eu trouxe aqui a árvore de apensamentos e de emendas, de substitutivos, de colaborações que esse procedimento sofreu. Tive por três vezes que estar em Brasília, acionando deputados mineiros que faziam parte, eu gostaria até de cita-los aqui, deputado Marcos Pestano e deputado Júlio Delgado, que ainda é deputado federal, para que efetivamente voltassem com esse projeto para a pauta da maneira correta. Porque ele foi remendado, triturado, costurado, virou um Frankenstein, e me parece que, por uma luz divina, deputado, agora, em 2019, ele encontrou o seu caminho na Comissão de Constituição e Justiça. E, através de um projeto substitutivo, que trago aqui em mãos e vou passar à mesa, ele já está com um relatório de constitucionalidade para ser aprovado. Ele foi apresentado pelo seu relator, o deputado Luizão Goulart, e ele, de alguma forma, conseguiu trazer ao eixo todas essas discussões, não só de incremento à atividade dos PROCONs, como de melhoria ao procedimento dos juizados, através da Lei nº 9.099, com muita sensatez, possibilitando ao magistrado aceitar esse ato administrativo, juíza, mas a critério dele, dentro da sua convicção. E eu tenho um exemplo disso, Excelência, para mostrar-lhes que isto funciona. o PROCON de Juiz de Fora, não sendo inerte à espera de seis anos de tramitação de um processo, fez um acordo com o Juizado Especial de Juiz de Fora. E, nesse acordo, eu montei dentro do Juizado Especial de Juiz de Fora um posto de atendimento. E aí foi combinado com o Juiz Coordenador de Juizado, o Dr. Jaime, que eu já citei, o seguinte, que ia ser facultado ao consumidor, antes de entrar com a ação, reclamando o PROCON. Olha, você tem interesse em resolver a demanda? Porque, se você tiver interesse em resolver a demanda, em 30 dias, no máximo, o PROCON soluciona o seu problema, com 95% de sucesso. Agora, se o senhor quiser entrar ao Juizado, fique à vontade. A primeira audiência é daqui a seis meses. Isso está funcionando desde novembro do ano passado, com o máximo de sucesso. E, a partir do momento que não houve o acordo dentro do PROCON, os dados coletados pelo SENDEC são transmitidos direto para o Juizado, por e-mail, que usam dos dados coletados do PROCON para a termação. E o juiz já remete esse processo direto para uma audiência de instrução, que ele vai convolá-la, uma audiência de conciliação, que será convolada em instrução e julgamento. Então, foi uma iniciativa local. Nós já apresentamos essa medida, doutora Flávia, ao presidente do tribunal, mais precisamente... A senhora estava lá com o doutor Márcio. Eu não pude estar, eu estava no Congresso do Ministério Público do Consumo do Maceió. E, agora, nós estamos buscando um manto legal para que, em outras comarcas, isso se repita. Para que isso legitime a atividade do magistrado na condução e na melhoria da solução das demandas de consumo. Então, agradecendo a oportunidade de estar aqui, representando os 140 PROCONs de Minas, enaltecendo o trabalho da Assembleia Legislativa e, principalmente, dessa comissão, que pode contribuir muito para a defesa do consumidor no Estado de Minas Gerais. Obrigado. Ok, muito obrigado, Sr. Eduardo. Vou passar a palavra agora para o Sr. Felipe Santos Ferreira, assessor jurídico da Diretoria de Proteção e Defesa. Primeiramente, boa tarde a todos, aos deputados, aos colegas da Defesa do Consumidor. Hoje estou aqui representando a Mônica, que ela está em um congresso em Brasília. Já foi muito bem esplanado pelos colegas aqui, o Marcelo e o Eduardo. Então, vou só demonstrar o tanto que é importante o PROCON população. Eu estou no PROCON há três anos. Antes de eu entrar no PROCON, eu não sabia da importância do órgão. Eu pensava assim, tem um Juizado, tem um PROCON, para que serve cada um? Nesses três anos, aprendi bastante. Fizemos atividades conjuntas com a Assembleia, com o Fórum dos PROCONs, com o PROCON estadual. E, assim, eu vejo que o PROCON tem uma grande credibilidade para o consumidor. E a gente não pode perder isso. O consumidor fala assim, gente, vou no PROCON que eu vou resolver o meu problema. Igual o Marcelo falou, hoje nós resolvemos 85%. Mas, com essas medidas corretivas, nós poderíamos resolver 99%, 95%, não sei qual será a porcentagem. Mas eu acho que elas vão ter um caralho muito importante na população. Porque, muitas vezes, eles chegam lá, não tem acordo em audiência. E aí, o que eu faço agora? Você vai ter que procurar o Juizado, porque eu não posso impor que a empresa resolva o seu problema. E, assim, eles falam assim, daqui a seis meses já começam a perder um pouco essa credibilidade. Por isso que eu acho que esse projeto de lei é de suma importância e que ele, aprovado, vai ajudar muito a atuação do PROCON. Obrigado, senhor Felipe. Aproveitando que foi mais breve, vou até tecer um pouquinho mais de comentários da fala do senhor Eduardo e com a sua fala também, corroborando essa questão da agilidade. É muito importante saber que a questão da punibilidade ocorre da seguinte forma, tanto na questão da sanção implementada quanto do prazo. Pois, como o senhor bem disse, quanto mais demora o prazo, eles computam aquilo. Se você tem que pagar uma multa e essa multa é um financeiro, se você ganha 30 dias para pagar essa multa, é mais 30 dias de fluxo de caixa para você ser positivo. Se é seis meses, se é um ano, é um ano de fluxo de caixa positivo. E as empresas contam com isso para poder se beneficiar. Então, por isso que nós, liberais, sempre pedimos muito o quê? Clareza nas regras, que sejam regras simples para serem aplicadas, em simples de princípios, e, assim, aborda de forma mais completa e não fica criando lacunas. E que, com isso, também diminui até a questão dos órgãos reguladores e fiscalizadores, e priorizando, assim, a justiça e a polícia, para poder pegar rápido a pessoa e julgar rápido a questão. Mas parabéns pelas explanações. Agora vou passar para a senhora Flávia Pichal, por favor, coordenadora do Sistema de Juizados da Comarca de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz em receber esse convite. Tem pouco tempo que estou na coordenação dos juizados, tem só um ano e pouquinho. Mas sou do sistema dos juizados há 15 anos. Não propriamente no Juizado Especial Cível, mas no Criminal. Mas estou no sistema e sempre lutando a favor dos juizados e tem uma ideia bem grande com relação aos juizados e nessa ótica, tanto na questão cível quanto na criminal, no cível, sempre por fazer parte de turma recursal. Estão sempre lidando com o tema do consumidor, uma vez que o nosso juizado cível, ele... A gente pode falar que 70%, 80% é consumidor. As outras matérias são bem... a proporção bem menor. E, com relação ao projeto de lei, eu não tinha realmente ciência dele, fui ler a partir do momento do convite. E, com relação à parte do juizado, eu discordo um pouquinho do senhor, doutor Eduardo, pelo seguinte, eu não acho que seria uma perda de tempo ou um entrave para o consumidor uma nova conciliação no juizado. Eu acho que a conciliação, baseada nos princípios da conciliação, do que a gente estuda, do que a gente trabalha nessa conciliação, mediação, nisso tudo, eu tenho a impressão que a conciliação hoje, às vezes, ela não é possível e amanhã tudo pode mudar. Amanhã pode ter uma conciliação. Então, eu não sei se é vantajoso para o consumidor você dar a ele a oportunidade de fazer só uma possibilidade de conciliação no extra-processual, digamos, no PROCON, e depois de entrar na justiça e vai direto para a sentença. Porque muitos casos da justiça, você vai marcar audiência, a gente não tem audiência de instrução em julgamento, porque a prova é toda, é a prova documental. Então, se a pessoa entraria com a prova documental e eu não tenho que marcar audiência, vai direto para a sentença. E, primeiro, não é essa a finalidade do juizado. O juizado existe para ter conciliação. Ele é sinônimo de conciliação. Então, eu não concordo muito com essa questão de não refazer a conciliação. Eu acho, sim, pode fazer uma audiência, conciliação. E, se o juiz entender, muitas vezes, muitos juízes já fazem ali a instrução em julgamento, mas isso depende do juiz, depende de pauta, depende de várias outras coisas, inclusive da preocupação, às vezes, de trazer testemunhas, você intimar testemunhas e depois não ouvi-las, nem mandar embora, porque você teve um acordo. Aí você manda todo mundo para casa, tem cinco ou seis pessoas ali esperando, você atrapalha a vida de várias pessoas. Então, isso é uma preocupação que eu tenho enquanto juíza. E a questão da pauta, a questão do judiciário, ser moroso ou estar moroso, primeiro, ela é muito pontual. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, as nossas pautas, o juiz que está com a pior pauta está com 90 dias, a maioria está com 45, 50 dias de distribuição de conciliação. Então, nós temos uma... O processo vai muito rápido, não é isso. E a gente tem uma experiência com o pré-processual, o juizado, nós temos na termação a parte pré-processual, que é vantajosa, acho que a gente tem que sempre bater muito realmente na pré-processual, porque o pré-processual tem que ser feito, tem que... Não obrigatoriamente, a gente não pode obrigar ninguém a fazer um pré-processual, mas a gente pode incentivar. Nós temos lá, inclusive, nós temos na nossa termação um computador com uma pessoa que ajuda a pessoa a entrar no consumidor.gov, antes de a termar. A gente sempre pergunta se quer entrar, se a pessoa quiser, nós temos, inclusive, uma pessoa que vai ajudá-lo a fazer, porque a maioria das pessoas que nos procuram para a termar, eles não dão conta, tem dificuldade de escrever e até de acessar a computadora, às vezes, não tem nem e-mail, nem nada disso. Então, a gente ainda tem essa preocupação. Então, eu tenho a preocupação realmente com o pré-processual, mas não concordo com a parte de não fazer audiência no juizado, de conciliação no juizado, porque eu acho que são outras oportunidades e eu acho que descaracterizaria bem o juizado. O juizado, para mim, ele é conciliação e, se eu tiro dele essa possibilidade, acho complicado. Mas acho certíssimo essa questão que foi feita em Juiz de Fora e nós conversamos isso, não é, doutor Marcelo, lá com o presidente, a parceria. Eu acho que nós temos que fazer parcerias. Nós temos parcerias lá no pré-processual com outras empresas, com algumas empresas, o ideal seria com o PROCON, que nós tivéssemos realmente uma parceria com o PROCON, que aquela parte, quando chega ali e não conseguiu um acordo, aquele que já foi discutido, já fosse embasar uma termação para a distribuição. O ideal é que já sairia, digamos assim, não teve o acordo, já sai feito a termação e logo em seguida já sai com a data da audiência de conciliação marcada. Eu acho que seria um avanço e uma ideia de parcerias. Eu acho que nós temos, a Justiça hoje trabalha em sistema de parceria, nós temos parcerias inúmeras, com a AB, com todo mundo, na conciliação, na mediação, em todas, hoje, nem em execução penal, em todas as outras áreas. Então, a minha ponderação é nesse sentido. Acho que a questão é parceria, só não concordo com a não realização da audiência no Juizado Especial, porque já foi feita antes, em razão de acreditar que ela pode acontecer e ser positiva. Esses 15%, a gente já diminui 30% deles na Justiça, que é o nosso índice de acordo aqui em Belo Horizonte, é 30%. Então, desses que vão entrar, pelo menos 30% eu diminuo ainda nessa audiência de conciliação. Deixar para o final considerar a sua diferença. Muito obrigado, doutora Flávia Bichal. até tenho a alegria de falar que já trabalhei em três juizados, formado em Direito, Economia, segui minha carreira em Finanças, mas, enquanto era estudante de Direito, eu trabalhei no Relações de Consumo, Cível do Barreiro e o Criminal lá do Perno da PUC. A senhora falou que tem 15 anos que está... Está, não, então eu já tinha feito, já tinha trabalhado lá já. E era muito bom conciliador até, inclusive, fazia muitas conciliações. Só uma questão aqui que a gente não visa tirar o caráter conciliatório do juizado, e sim dar mais força para que a audiência de conciliação ocorrida no PROCON tenha um pouquinho de mais seriedade. Então, quando passar para o juizado, vai ser uma audiência única de conciliação, caso não haja conciliação, aí sim iria para a questão da instrução e julgamento. A lei 90 já fala para ser uma. A lei 90 já fala para ser uma. A gente acaba partindo e o que você não consegue fazer. Porque é a questão de falta. E essa questão de chamar testemunha, de chamar... Essa fala sua aí agora foi essencial para o nosso intuito. Você falou assim, já fala para ser una, mas a gente não faz, a gente acaba partindo porque a gente não dá conta de fazer. porque a falta é muito grande e tem essa questão, por exemplo, eu sou uma mesma, eu só faço, enquanto é só depoimento do pessoal. Aí você está com a parte lá. Agora, chamar testemunha e tudo, eu acho complicado você chamar um número inenso de testemunhas e depois mandar todo mundo para casa. Sim. Então, visando a mais seriedade para a audiência do PROCON, uma vez que a Lídia tentou conciliação e não conseguiu, quando chegar no juizado, eles já sabem que vai ser una e se retira um pouco da sobrecarga do juizado, como você falou assim, é muito extensa, a porta é muito extensa, etc. Mais ou menos extensa, mas eu acho que ela é viável. Mas eu ainda discordo, eu acho que a conciliação tem que ser feita no juizado, independente de dar todo o apoio, já que o PROCON tem toda a legitimidade para fazer e tudo, mas eu acho ainda que a audiência de conciliação ela tem que acontecer no juizado, porque eu acho que a chance é muito grande de acontecer outro acordo. Ok. Agora eu vou passar para a Regina Stum, a senhora Regina Stum, representando aqui o Almauri, a arte de Zamata, coordenador do PROCON Estadual de Minas Gerais. Excelentíssimos deputados, membros da comissão, muito obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos. Eu estou aqui representando a coordenação do PROCON-MG, na pessoa do doutor Amauri, que solicitou que eu pedisse desculpas pela ausência, que se deve à presença dele em uma reunião na cidade de Machado, em cumprimento a uma agenda envolvendo o projeto do PROCON relacionado à segurança alimentar. Ele gostaria muito de estar aqui presente, mas, em virtude dessa agenda, ele solicitou que eu o representasse. Bem, primeiramente, eu gostaria de contribuir aqui, a partir de minha experiência, atuando no PROCON, eu venho de uma experiência na fiscalização do PROCON-MG, de 10 anos, e eu vivenciei, e vivencio até hoje, mesmo na assessoria jurídica, na prática, as reiteradas práticas infrativas que sofrem os consumidores diariamente. Na assessoria jurídica, nós recebemos vários contatos de consumidores, contatos dos PROCONs municipais, contratos dos promotores de justiça que atuam na defesa do consumidor em todo o Estado. Então, a gente vivencia, na prática, a necessidade de ampliação do foco da atuação dos PROCONs e de uma maior efetividade na tutela do consumidor. O PROCON-MG tem feito trabalhos relacionados à educação para o consumo de fornecedores, de consumidores, e também atuado, como disse o colega Eduardo Schroeder, na questão da ampliação da criação dos PROCONs municipais e também do projeto da criação dos PROCONs regionais. A proposta do projeto de lei visa a ampliação do foco de atuação dos PROCONs, trazendo as sanções civis para contribuir às sanções administrativas que já estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. E, então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente e contribuindo para esse processo. Obrigado, doutora Regina. Passando a palavra agora para o senhor Bruno Burgarelli, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na UAB-MG. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento todos os deputados presentes, também as autoridades e os nossos convidados nessa sessão. Bem, é um assunto que, diretamente, de alguma forma, eu atuei ao longo desses anos todos. Eu quero até resgatar, o doutor Eduardo começou a fazer esse resgate, eu acho que é importante que os deputados acompanhem esse resgate, até para fazer a análise até a leitura política que é própria de vocês em relação a isso. Todo esse debate é muito mais antigo do que a gente imagina. Ele tem, pelo menos, sete para oito anos. Por quê? Nós tivemos, no ano de 2012, três projetos de lei apresentados no Senado da República, que foram os projetos 281, 282, 283. Os três apresentados pelo, então, senador José Sarney, que era presidente daquela casa. E isso foi proposital, porque foi montada uma comissão de especialistas na defesa do consumidor, com figuras notáveis, inclusive a imensa maioria daqueles que fizeram o anteprojeto lá atrás, com a defesa do consumidor, a Cláudia Lima Marques, dentre outros, participaram da montagem desses projetos. E os três projetos tratavam, como já foi relatado aqui, de temas extremamente atuais e necessários naquele momento. O 281 era sobre o e-commerce, o 282, ações coletivas na área do consumidor, e o 283, sobre superendividamento. Então, vejam, a questão do fortalecimento dos PROCONs, no início, não se encontrava dentro desse estudo inicial, desse estudo que foi feito de forma coletiva. Foram realizadas várias audiências públicas, inclusive, essa casa recebeu uma dessas audiências públicas. E eu estive, inclusive, nessa audiência aqui, já na qualidade daquele momento, porque entre 2013 eu fui o vice-presidente da Comissão de Defesa e Consumidor da UAB Federal. Então, eu estava aqui, inclusive, representando a presidência da UAB Nacional nesse debate. Então, foi colhida uma série de opiniões da sociedade civil, organizada, de fornecedores, consumidores, para chegar a um equilíbrio dentro dessas discussões. Então, é um debate que foi extremamente amplo. nessas audiências públicas nasceu um quarto ponto, que é este, na necessidade de fortalecer as estruturas administrativas dos PROCONs, exatamente para tentar desafogar um pouco, inclusive, o próprio judiciário. Uma vez o PROCON funcionando de forma mais eficaz, com maior proteção, com mais instrumentos contundentes, em tese, você teria um desafogamento do judiciário. Isso aí foi a leitura que foi feita. E aí surgiu um quarto projeto de lei, mas não pelo Senado. Ele surgiu pela Câmara dos Deputados, oriundo da presidência da República na época, em 2013, que é o atual projeto em discussão aqui nessa pauta. Enfim, por que estou relatando isso tudo? Houve uma decisão política no Senado, em 2015, de você abandonar, por hora, dos três projetos iniciais, dois, que foi o 281, o 282. Então, o e-commerce e ações coletivas nós suspendemos por hora. Por quê? Entendeu-se, pelo conjunto de entidades de defesa consumidora ali envolvidas, que nós deveríamos priorizar o debate sobre superendividamento, que foi encaminhado, portanto, à Câmara dos Deputados, enquanto Casa Revisora, para que fizesse análise disso. E, também, o projeto dos PROCONS, naquele momento, em termos estratégicos, da política, do que se priorizar, também ficou em suspenso naquele momento. Então, por que estou colocando isso hoje? Nas últimas semanas, nós tivemos audiências públicas na OAB Nacional, exatamente, debatendo essas questões. E a OAB Nacional tomou como prioridade a aprovação de um outro projeto, que hoje está numerado pelo 3515, de 2015, que é exatamente o superendividamento. o que não abandona esse, não é contrário a esse, mas é uma questão de uma visão que nós tivemos, de estratégia política, de priorizar o debate sobre superendividamento. Até porque é um projeto que está todo costurado, com todos os lados, inclusive, com o setor bancário, nós conseguimos um certo equilíbrio em alguns pontos, tanto isso é verdade, que, finalmente, esse projeto voltou a andar. A última movimentação que nós tivemos agora foi exatamente ontem, dia 10 de setembro de 2019, em que a comissão já marcou algumas audiências, envolvendo, inclusive, a OAB Nacional nesse debate. Então, acho que é importante colocar isso, porque existe uma gênese política em torno disso. Então, não é que nós não desejemos apoiar o 5196, eu fiz até questão, enquanto nós estávamos conversando, eu fiz o contato com a nossa presidente da Comissão de Defesa e Consumidor da OAB Nacional, e ela não está nem na nossa pauta, a discussão não nos retira a chance de ter um apoio. Mas eu acho que é importante a gente rediscutir essa questão do sobreendividamento. Em relação ao projeto em si, dos PROCONs, não há dúvida que precisa ser fortalecido a estrutura do PROCON. Eu acho que a gente tem que ir até mais além em relação a isso, sabe, deputado? primeiro, nós não podemos, doutora Flávia, e eu concordo com a senhora, transferir para o judiciário alguns elementos que, por ele, fortaleceriam o PROCON. Eu acho que o PROCON tem que se fortalecer por si só. Eu acho que nós temos, inclusive, nesse projeto, e outros pontos aderidos ao próprio projeto de sobreendividamento, que também já fortalece os PROCONs. Eu acho que um estudo mais apurado sobre o projeto 3515, lá dentro dele, também tem elementos de fortalecimento dos PROCONs. Então, talvez, aderir a esse projeto, de tática, de aprovação, seja interessante no aspecto de fortalecimento dos PROCONs, que lá tem elementos que fortalecem ainda mais do que o próprio projeto 5196. Eu acho que esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, que eu acho que... Você poderia detalhar esses elementos? Oi? Você poderia detalhar esses elementos que fortalecem? Sim, porque o que acontece, no projeto que discute o sobreendividamento, ele permite, por exemplo, que você faça, promova acordos entre devedores e credores, e criando títulos extrajudiciais, vamos dizer assim, que promovam não só a proteção desse endividado, mas também do credor, de tal forma que você não permite que esse endividado crie novas dívidas, e aí, obviamente, desfalcando o mercado, desfalcando credores da forma que hoje acontece, dentre outros elementos. Então, é uma coisa bastante interessante, bastante complexa, que merece um estudo mais aprofundado, e eu até sugiro, ouso sugerir, que façamos até um estudo em cima dessa movimentação em torno do Projeto 3515. Eu acho que vai ser uma coisa que vai interessar a todos os lados, porque está longe de ser... porque alguns estão em casa e dizem que isso é um papel protetivo do Estado. Não, de forma alguma. Pelo contrário, é exatamente você tentando não ter o papel protetivo do Estado, é você tentar resolver em foros entre as partes a questão do endividamento que é séria. E se aí, sim, na ausência de um acordo do Estado, dentro do seu poder de polícia, que é clássico, que está aí há mais de 200 anos construído, aí sim atuar. Essa que é a ideia desse projeto. A outra questão que eu levanto, deputado, eu acho que aí está bem no âmbito da casa, é o que nós, na advocacia, temos apurado na atuação dos juizados em relação aos juizados de consumo Brasil afora e aqui em Minas Gerais. A grande bandeira da OAB de Minas é discutir a criação de várias especializadas em defesa do consumidor. Inclusive, tem uma Câmara dentro do Tribunal de Justiça que cuide especialmente da defesa do consumidor. Porque, com todo o respeito a juntas recursais, que merecem todo o nosso respeito, mas, na hora que ela é composta por juízes e juízas que não são especializados em defesa do consumidor, há uma série de distorções na decisão no que se refere à visão própria da defesa do consumidor. Se você tem essas juntas compostas por aqueles que realmente são voltados exclusivamente para o consumo, você tem, obviamente, um salto de qualidade, como acontece em outras situações, não é, doutora Flávia? Então, eu acho que essa especialização vocês têm condição de fazer uma luta concreta, porque está no âmbito estadual. É claro que a iniciativa é o projeto de lei do tribunal, a gente sabe disso, mas, obviamente, se é um projeto de lei, ele passa para essa casa. Ou seja, tem toda a condição técnica e política de se tentar apurar por esse caminho. Então, eu fico aqui, eu deixo duas sugestões. Não estou aqui falando que o AAB não apoia, pelo contrário, nós apoiamos a iniciativa do projeto de lei 5196, mas só ressaltando que a nossa prioridade de momento é o 3515 de 2015, o que não abandona o projeto anterior, e a sugestão também em relação a essa especialização das varas estaduais no âmbito da defesa do consumidor, creio que seria um grande salto qualitativo e resolutivo desses problemas que todos aqui estão levantando, deputado. Ok, muito obrigado. Minha assessora já tomou as devidas anotações, acho que sempre é válido a gente ler outros projetos, não sei se vocês já estão a par desses, provavelmente sim, e vamos ver o que pode ser acrescentado aí na questão até mesmo de um requerimento dos futuros para poder passar. Pergunta do Lismar Prado que é a terceira sua palavra, fique à vontade. Obrigado. presidente da comissão, deputado Bartô, deputada Celise, nossos convidados, doutor Eduardo, vou levar o recado à Lisa, de fato ela foi uma guerreira na luta em defesa do consumidor, não só lá na atuação no PROCON em Berlândia, como também aqui nessa casa, na comissão, hoje ela atua na delegacia da mulher. E é uma fera lá. já era, mas vou mandar o recado para ela, pode deixar. Mas, enfim, agradecer os convidados. A minha história nessa área de defesa do consumidor já é antiga, começou até com a Lisa mesmo lá atrás, depois o deputado do Elton Prado principalmente, lá em Berlândia como vereador, foi autor da lei da minha entrada lá no município. A gente começou a fazer a defesa dos estudantes, era uma questão bem pontual, só que a partir dali a gente foi ampliando e acompanhando uma série de outros setores. e não somos especialistas da área, mas fizemos muitos e muitos embates, muitas lutas ao longo desses anos e tivemos muitas vitórias. E acompanhamos um pouco esse processo e esse fortalecimento do Código de Defesa do Consumidor e, por fim, tivemos muitos embates na área de defesa dos consumidores em relação aos serviços oferecidos pelo Estado, como a energia elétrica, ou seja, Copasa, muita gente já acompanhou. Todo ano a gente acompanha os processos de revisão tarifária que ocorrem lá na ANEEL, em Brasília, inclusive o deputado Elton Prado, eu acho que já há mais de 10 anos ou 15 anos, é o único que comparece lá naquela reunião para fazer a defesa do consumidor. É uma luta difícil, mas ele faz questão, já tivemos vitórias, já tivemos derrotas e eu acho que a gente precisa, sim, de trabalhar no sentido de fortalecer o código de toda essa legislação, ainda mais que a gente vive um momento que todo mundo acompanha o cenário político aí, o Sávio, até aqui, nosso amigo da Assembleia, até que fala que é um processo meio esquizofrênico na política, embates ideológicos muito distorcidos, que nós temos um pouco aqui nessa casa, no Senado, em Brasília, na sociedade como um todo, eu acho que, nesse momento desse acirramento e de tantos desentendimentos, eu acho que a gente não pode correr nenhum risco de retrocesso, que a gente corre esse risco de ter retrocesso aí com relação ao próprio doutor Eduardo falou, milhares de propostas que tramitam que pode, uma ou outra até, pode representar algum prejuízo aí nesse sentido. Mas, enfim, falar um pouco aqui para o nosso público também, que acompanha, estamos ao vivo pela TV Assembleia, dizer que, antes do Código de Defesa do Consumo do Ovo, os senhores sabem disso, mas é importante a gente informar quem nos acompanha, o que regia nossas relações de consumo era o Código Civil de 1916, Barton, 1916, que sofreu uma revisão em 2002, o Código Civil, 86 anos depois, em 1990, que veio o nosso Código Defesa do Consumidor. Então, para vocês verem que houve aí um longo período para que a gente pudesse ter um marco regulatório e que, anterior a isso, realmente o consumidor se encontrava totalmente desprotegido, totalmente desprotegido. E, só para que vocês terem uma ideia, nos anos 80, um pouco antes do Código do Dr. Marcelo, a gente, era raro ter um produto que houvesse ali informações como a tabela nutricional, como, por exemplo, data de validade, a pessoa ia no mercado e ia comprar um enlatado, não tinha informação, ele tinha que verificar se tinha algum sinal de que o produto podia estar perecendo, se tivesse a lata estufada ou se tivesse amassada, ou então chegar e comprar, chegar em casa, abrir e experimentar. só para dar um exemplo do absurdo e de como o consumidor era tratado. Leite, por exemplo, o Dr. Bartó, você não tinha, é o dia, mês e ano, o leite vencia, era descrito da seguinte forma, venha-se terça-feira, venha-se segunda-feira. Temos inúmeros relatos de pessoas de má fé que, depois do vencimento do produto, congelavam e na semana seguinte descongelavam e colocavam à venda. Então, eu dou esses exemplos simplesmente para a gente falar, realmente reconhecer os avanços que nós tivemos, mas que é preciso persistir. Hoje nós temos, de um lado, um consumidor muito consciente dos seus direitos, que sabe interpretar um contrato, ele procura o advogado, já está, já sabe do que se trata, ele pesquisa, se o fornecedor tem um processo lá no site do Tribunal de Justiça, enfim. Mas, de outro lado, temos uma grande parcela de consumidores que ainda não tem informação, que a gente precisa, sim, fortalecer os PROCONs em cada município, ter mais estrutura, ter condição de sanar todas essas demandas jurídicas, se o judiciário realmente não tem condição, doutora, de absorver tudo isso. E por quê? Inclusive, eu vi uma palestra, não sei se é o doutor Cássio, ele é muito conhecido aí na área da defesa do consumidor no país, não é que ministra palestras, enfim, ele falou da figura do advogado no Brasil, que ele é muito mais valorizado em grande parte do mundo. Ele falou até do grande número de cursos que tem, de faculdades de direito no Brasil, que supera quase o que se tem praticamente no mundo todo, porque existe no Brasil, infelizmente, o costume de não se cumprir as regras. Existe o costume, e até um pouco cultural, essa prática de desrespeitar. E o consumidor, nesse contexto, sofre muito. Sofre muito. e esse contexto é importante a gente poder verificar, porque nós vivemos na sociedade de consumo, numa economia capitalista. Eu não quero que discutisse esse sistema, não vou fazer discussão ideológica. Capitalista é bom, ruim, melhor ou pior, mas é a realidade que nós temos. E todo um aparato, toda uma estrutura, deputado, nós temos toda uma estrutura para fortalecer e manter esses interesses, essa lógica do capital. E o consumidor fica simplesmente totalmente desamparado nesse processo. Por isso que é importante, a gente sabe que nesse sistema o fornecedor ele visa o lucro acima de tudo. E quando um consumidor reclama, deputado Bartô, do seu direito, do produto que não funciona, isso representa, historicamente, sempre representou o quê? Prejuízo aos fornecedores. É claro que ao longo desses anos hoje existe uma nova consciência, apesar de que existe muita gente que abusa ainda do consumidor, mas alguns fornecedores, empresários, já percebem que tratar com respeito o consumidor significa também fazer bons negócios, ter mais lucro. mas ainda muito é que ser feito. Nós temos até algumas decisões com relação à questão do tempo e às indenizações. Acho que o Eduardo falou um pouquinho sobre isso aqui. E até queria depois indagar como está essa questão. Hoje, quando você fica o dia todo numa fila, ou horas e horas no telefono, brigando ali com o calceto, com alguém te atendendo para poder reparar um direito, para ter um serviço atendido, enfim, você está perdendo seu tempo. E tempo tem valor, é relativo para cada um, mas a pessoa perde uma, duas, três, um dia todo que ele poderia estar trabalhando, cuidando, até desistir. A dona de casa está cuidando da sua família, enfim. E, nesses processos de indenização, percebemos que tem muitas decisões em desfavor ao consumidor, que é por isso que precisamos, nesse movimento todo, fortalecer esse entendimento. Existem muitas decisões, inclusive, nas decisões, é escrita a seguinte frase, mero aborrecimento não indenizável. Mero aborrecimento, que essas questões se tratariam de mero aborrecimento não indenizável. É claro que nós sabemos que, de um lado, nós temos, e não podemos negar que existe uma indústria no país de danos morais, pessoas que buscam de má fé alguma indenização, alguma vantagem. Mas, eu acho que, na maioria esmagadora dos casos, as pessoas têm, sim, razão. E você, quando perde o seu tempo, o seu dia, para resolver um problema que não é seu, que você pagou por um serviço que não foi prestado, que tem que ser reparado de alguma forma, sim. E gostaria de indagar sobre esses procedimentos, como anda. E, no mais, prestar todo o nosso apoio, acho que a comissão é fundamental entrar nessa discussão, no apoiamento ao projeto 5.196, que visa justamente o fortalecimento dos PROCONs, temos também aqui o projeto 3.515, que trata do superendividamento, inclusive o deputado Elton Prada é membro efetivo da comissão especial que foi criada, que ele vai ajudar a tentar provocar mesmo a comissão para ver se as coisas andam e a gente possa aprovar esse projeto 3.515. Só alguns dados aqui, segundo pesquisas de 2018, da Confederação Nacional dos Dirigentes e Logistas e do SPC, cerca de 60 milhões de brasileiros estão endividados. Desses, 30 milhões estão superendividados. Então, a gente sabe que existem aí mecanismos, pessoas que tentam se aproveitar, pessoas idosas, de assediar a pessoas analfabetas ou pessoas doentes, pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade mesmo, para tentar se aproveitar. Então, eu acho que esse projeto é de suma importância. Tem um outro projeto, esse é de autoria do deputado Elton Prado, que trata da instalação dos PROCONs nos aeroportos. Eu acho que é muito interessante, porque pode facilitar a solução de muitos conflitos. Aqui tem até alguma informação básica. ao contrário da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que regulamenta e fiscaliza a aviação civil e somente registra as reclamações, além de atuar como advogada das empresas. O PROCON representa uma arma eficiente para garantir um serviço de qualidade que respeite o consumidor de maneira mais autônoma e independente. Então, a implantação desses postos trará agilidade para a solução de problemas, pois dá acesso direto ao serviço de atendimento, sem que seja preciso que o consumidor se desloque para tirar dúvidas ou apresentar reclamação. Enfim, são matérias importantes e eu gostaria novamente de agradecer os convidados de falar da importância dessa comissão, da importância do PROCON Assembleia, do Espaço Cidadania, que é dirigido e coordenado pelo nosso diretor Marcelo Barbosa, com muita competência, que sempre dá apoio também a essa comissão. Mas, enfim, é agradecer e dizer que, nesses 29 anos do Código de Consumidor, tivemos, sim, avanço, temos hoje um consumidor mais crítico, mais exigente, mais exigente, mais consciente dos seus direitos, mas a gente precisa ainda avançar cada vez mais. Não podemos ter risco de nenhum retrocesso, levando em conta o ambiente político que a gente vive e a gente precisa buscar, sim, de mais apoiamento, seja do governo do Estado, seja de todos os órgãos competentes, no sentido de fortalecer essa rede de proteção aos nossos consumidores. Mas, enfim, obrigado, Bartô, Celise e os convidados. Obrigado. Obrigado, Turismo. Gostaria de perguntar se a Celise também, agora que é como deputada, quer falar alguma coisa. Eu gostaria, presidente, de voltar a fortalecer a importância dessa reunião. A gente, às vezes, vem para uma reunião com uma proposta, como eu vim até de representar, e a gente não sabe tão profundo vai ser o assunto levantado. Eu quero cumprimentar o Marcelo, ele junto com o dele, meus colegas aqui da Assembleia, pioneiro aqui, pegaram essa causa, contudo, e lutaram para que a Assembleia hoje tivesse essa posição. Nós sabemos da importância que vocês tiveram. Como deputada, eu reconheço, mas, como colega, eu sei que eu acompanhei na época a luta que foi, como que eles entraram nesse campo com tudo e hoje se destacam no setor. Eu fico muito orgulhosa disso, viu, Marcelo? Muito mesmo. Quando eu lembro de toda a história, fico muito orgulhosa. Eduardo, achei muito interessante na sua ponderação quando você fala da dificuldade dos municípios implantarem. Qual a dificuldade que eles acham? Eu trabalho com... Eu sou municipalista e trabalho com municípios muito pequenos. Eu acho que talvez fosse interessante a gente levar para os municípios as vantagens que traz o PROCON e a facilidade que teria para ser implantado, o baixo custo, de que forma seria. porque talvez essa falta de informação ou de divulgação dê a eles a impressão de que eles têm que optar por uma outra coisa, que a gente não pode fazer, implantar ao mesmo tempo um conselho tutelar e um PROCON. Eu imagino que eles não tenham ideia de que isso pode ter um baixo custo para eles. Então, acho importante isso e me disponho até na minha região a fazer o que for possível para que vocês levem isso, compartilhem isso, para que os prefeitos possam aderir a essa proposta e ter o PROCON no município, mesmo porque se nós conseguirmos o fortalecimento do PROCON, e é claro que o superendividamento é superimportante e preocupa todos nós. É uma questão que a gente não consegue mais conceber, não tem como, não pode continuar assim. Mas o fortalecimento é importante porque a maioria dos nossos municípios não são comarca, não tem nem juizado especial, não tem. Essa é a realidade de Minas. Nós somos 853 municípios. Então, muitos têm a comarca, mas não tem o juizado. E a maioria nem comarca não é. Então, esse fortalecimento do PROCON daria essa possibilidade e essa vontade maior da implementação do PROCON nos pequenos municípios. Eu fiquei impressionada quando o Eduardo falou, eu estou aqui anotando, para eu não perder as noções e passar para o pessoal da Unalto também essas questões importantes levantadas. Eu acho que isso seria uma iniciativa boa. Eu não sei de que forma a gente poderia fazer, mas você, o Marcelo, a turma toda envolvida com a questão da defesa do consumidor, a gente poderia levar isso e criar o interesse maior. Porque eu acho que ajudaria muito o consumidor. Muito mesmo, de forma significativa. porque não é todo mundo que tem alcance ao PROCON. Lá no município pequeno, a gente não tem. Essa realidade não existe. O PROCON, para eles, é uma vontade, só um sonho. E a lesão, muito. De forma muito frequente. A lesão é frequente. Talvez até mais, devido à dificuldade que tem. Então, eu acho que esse fortalecimento é muito importante. É claro, superendividamento, não tiro essa questão, porque é uma preocupação que a gente tem, principalmente, com o número de aposentados, a gente que mexe com o trabalhador rural. Eles não têm mais condições de sobrevivência da forma que é. eles não recebem. É tudo descontado. O excesso de crédito é real, é fato. Mas a necessidade do fortalecimento talvez seja tão importante quanto por esse motivo, para que todos tenham acesso. Eu achei interessante isso na fala do Eduardo e me preocupei. Quem sabe a gente consegue isso. Então, aí, Bruno, fica o meu questionamento na sua fala. Acho que teriam, talvez, importâncias e pesos iguais. Para a gente... Porque isso é um acordo nacional, não é uma fala do Bruno. É uma outra que foi desenhada há seis anos. Então, é uma construção um pouco mais complexa. Perfeito. Mas é importante, você, como a UAB, que ficou meu colega também, porque eu também sou da UAB, discutir isso. sabe? Eu acho que prioridades existem, existem, mas, às vezes, elas não são prioridades, são todas no mesmo patamar. É importante que a gente tenha essa visibilidade também. Eu queria dizer, Lismar, parabenizar você e o Elton por esse trabalho que a gente acompanha há tanto tempo, e a Alisa, quando estava aqui também, e essa dedicação que vocês têm pelo tema, e já esse destaque como defensores do consumidor aqui na casa, e eu admiro muito esse trabalho de vocês. O Bartô, que está chegando aí, presidindo a comissão com muito sucesso. Então, dizer isso, as ponderações que eu queria fazer eram essas, porque me interessou, porque alcança o meu público, porque a gente disse uma forma de viabilizar isso, que eu acho que seria muito interessante a gente ter a defesa do consumidor lá no pequenininho, que está lá longe e que não tem recurso nenhum. Ele não tem nem a comarca ali, nem o judiciário para ele pedir um socorro imediato. Não existe. E, olha, comarcas distantes dos municípios. Na minha região são muitas. Então, eles não têm nem condição sequer de acessar um PROCON de ter uma comarca. Não existe. É fora de cogitação. Então, eu deixo aí esse problema para vocês me ajudarem a resolver. Agradeço a vocês, parabenizo pelos 29 anos do Código e espero que tenhamos grandes avanços nessa área. Muito obrigada. Obrigado, deputado Celise. Minhas considerações, eu não vou... Acho que, à medida que a gente foi falando aqui, já foi colocando bem claro o posicionamento. Então, eu vou me privar de falar até pela questão do adiar da hora e queria deixar vocês abertos para vocês, quem quiser fazer as considerações finais, inclusive até responder as perguntas do Elis Marprado também. Fiquem à vontade. Bom, eu, como fui citado aqui, vou fazer a palavra mesmo porque eu gostaria não de discordar da doutora Flávia, pelo contrário, concordar. E o Bruno, como ex-diretor do PROCON, ele sabe que o tempo nos traz não só o cabelo branco, a falta de cabelo também, ou a barriga, mas também a prudência. E, quando, da proposta que nós fizemos de alteração da Lei nº 9.099, nós tínhamos uma visão, às vezes, até um pouco, eu vou dizer, bloqueada com relação à questão do procedimento dentro do juizado, e ela deixou muito claro aqui, presidente, que é a questão da própria estrutura do tribunal de dar conta de receber as demandas. E aí, é que a gente viu com o tempo que o processo legislativo, apesar de longo, de quase seis anos, ele trouxe essa prudência para o texto, que nós tínhamos tirado, de ponto inicial, é para a sentença mesmo, só que não. O projeto substitutivo que hoje foi aprovado, que foi apresentado pelo relator, que será aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai para o plenário, ele traz a seguinte redação no parágrafo único do artigo 16. Caso o pedido seja instruído com um termo de audiência realizada em órgão público de proteção e defesa do consumidor, que ateste a ausência da conciliação entre as partes, a secretaria do juizado designará, desde logo, audiência una de conciliação, instrução e julgamento perante o juiz, promovendo a citação do réu e, se requerida, a intimação de testemunhas. Então, ou seja, com o pedido inicial, porque, como ele já saiu de um órgão de defesa do consumidor, ele já vai ser instruído para entrar com a demanda, ele já vai ter a ata e uma constatação, senhores deputados, é que em 99% dos casos de relação de consumo, você não tem testemunha. Você vai ter testemunha, briga de vizinho, batida de carro, crime. Agora, relação de consumo são questões notoriamente de direito ou, de fato, documental. Então, não conheço casos dentro do PROCON e eu entrei no PROCON em 1994, que na audiência pediram só oitivo de testemunha dentro do PROCON. Não conheço. Efetivamente, não conheço. Então, a experiência nos trouxe essa informação e o legislador chegou à prudência. Por isso que o processo legislativo, por mais que a gente reclame que ele, nesse caso específico, tinha demorado seis anos, ele trouxe prudência ao projeto. Então, ele está um projeto bastante consistente. Então, doutora Flávia, não discordando da senhora, mas concordando. A gente tem que ser mais parceiro para ajudar e facilitar a vida do judiciário, para te entregar a coisa pronta para que o judiciário ou não receba aquela demanda ou quando receba. A receba já devidamente instruída, com todas as provas necessárias e devidamente encaminhada para que o juiz exerça a sua função estatal. Diga o direito, que é a principal posição do judiciário neste momento. Já respondendo também ao doutor Bruno, sem dúvida, hoje o PL 3515 é uma grande vitória conquistada pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E te falo mais, o Fórum dos Proconsumidos mineiros já fez o seu dever de casa. Nós estivemos reunidos em Uberaba há dois meses atrás com a Sofia, que é ex-diretora do PROCON de Porto Alegre, que hoje é assessora do senador Rodrigo Cunha, que conseguiu destravar junto ao presidente do Congresso, a tramitação do PL através de uma comissão especial. Então, na verdade, deputado Elismar Prado, o senhor irmão, ele participa da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Mas, para a elaboração de parecer e votar, e voto deste parecer, foi criada a Comissão Mista Especial. E dela consta apenas um mineiro, que é o deputado Franco Cartafina de Uberaba, que nós tivemos a oportunidade de recebê-lo na reunião do Fórum, que aconteceu em Uberaba no início do mês passado. Então, nós tivemos junto com a assessora do senador, junto com o deputado e fizemos uma carta. Fizemos uma carta aos líderes dos partidos no Congresso e ao presidente da Casa que nomeia o deputado Franco Cartafina como relator desse projeto. Então, eu acho, deputado Bartô, que seria, sim, muito interessante que esta Casa, através dessa comissão, analisasse esse projeto com carinho, com o apoio da OAB e com o apoio já declarado do Fórum dos Procons Mineiros e que também fizesse uma moção de apoio ao projeto de lei 3515, que vai ser um marco para o consumidor mineiro e para o consumidor do Brasil. E, respondendo também já ao deputado Elismar Prado e também já dando um equilíbrio à discussão, e eu acho que, hoje, no mundo de hoje, a gente tem que buscar, efetivamente, não os extremos, mas sim o equilíbrio, no que tange a indenização dos defesos do consumidor. Tem ganhado voz, nos nossos tribunais, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que é, efetivamente, essa perda de tempo excessiva que o consumidor tem para resolver os seus problemas. É óbvio que aquela perda normal, aquela perda que, efetivamente, acontece no nosso dia a dia, ela é da vida. A gente não está querendo criar factoides, mas você demorar, por exemplo, 40 dias para ter um retorno de uma bagagem extraviada, na qual ali tem um trabalho de mestrado que você perdeu uma apresentação, você ter, efetivamente, um carro parado por 90 dias por falta de peça, você sendo um vendedor, um representante comercial, você não poder exercer a sua profissão, e até o seu lazer, deputado, o seu lazer é tempo produtivo, é direito das pessoas a ter descanso. Então, essa teoria, ela tem ganhado força nos nossos tribunais. Hoje, praticamente, 17 estados já adotam a teoria do desvio produtivo e já também já foi citada no STJ. Então, ela ainda é uma teoria em construção. O seu autor é o doutor Marcos de Saúne, que tem vários seguidores, dentre ele, o doutor Victor Guglice, aqui de Cataguase, que é colega nosso, o Bruno Leve. Então, essa tendência de se respeitar cada vez mais o tempo do consumidor, ela é efetiva, ela tem acontecido. Mas, por outro lado, deputado Baton, eu sei que o senhor veio na iniciativa privada e também já pegando um gancho nos juizados, existe também, como eu disse, que ninguém tem interesse de ser babá de consumidor, uma teoria que vem crescido junto aos juizados especiais, que é a teoria da pretensão não resistida. Salvo engano, não quero ser leviano, mas repassando a informação do companheiro Dito e o Taba, e aí eu peço depois da doutora Fábio para confirmar se isso é verdade ou não, em Tui e o Taba o juizado especial só recebe uma ação judicial se o consumidor provar que acionou o fornecedor de alguma forma. Você entrou em contato com o fornecedor? Você usou os canais de atendimento? Você reclamou no PROCOR? Então, se não houve uma pretensão resistida, não tem por que ter uma demanda judicial. Então, existe essa teoria também que defende a oportunidade do fornecedor de tentar resolver o problema, e isso está no Código. O Código fala que o fornecedor tem o direito de tentar resolver o problema. Então, essas duas teorias, elas estão hoje não degladiando, mas complementando o arcabouço jurídico vigente para que se garanta, sim, o respeito ao tempo do consumidor, mas também o direito da empresa de ter o seu problema resolvido. E, com relação a essa questão dos aeroportos, eu acho que é uma brilhante iniciativa, mas a gente tem um similar que não deu muito certo. Não sei aqui em Belo Horizonte, mas no interior, até pela fraude de PROCON. que é a questão do Estatuto Torcedor. O Estatuto Torcedor exige que nos estádios haja o atendimento da defesa do consumidor. Posso ser sincero? Só em Belo Horizonte funciona isso. Só em Belo Horizonte. Nos estádios do interior isso não funciona. Então, isso não funciona. Então, a gente tem que ser revisto como a deputada que está aqui presente com a criação de novos órgãos de defesa do consumidor, com o incentivo da criação pelas câmaras que sejam de um ponto de atendimento do consumidor.gov. E aí, a maior resistência, deputada, que a gente, às vezes, nota que um prefeito tem na criação do PROCON, é brigar com um comerciante local e ele está completamente enganado. Nós não temos problemas com o comércio local. 90% dos problemas são de grandes geradores. São aquelas empresas que não têm relacionamento com a terra, que só vão ali buscar o dinheiro e vão embora. São quem? Os bancos, as teles, os grandes magazines, a venda pela internet. São os campeões de reclamação do PROCON. Então, a dificuldade, deputada, é desse senhorzinho lá que quer reclamar da Semig e não consegue. E, para ir na comarca, ele tem que andar de cavalo 100 quilômetros. Onde que esse cara reclama? Ele não reclama. Ele aceita. Ele acomoda. E isso me incomoda. Então, a iniciativa do PROCON estadual, que já abarca uma iniciativa de PROCONs municipais, nós temos cinco PROCONs regionais em Minas. Goiães, que é a Conceição de Goiães e Nossa Senhora do Porto, são três cidades. Você tem Formiga, você sabe qual que é a cidade? Brasília de... Não sei as cidades pequenas. Brasília de Minas... Só para ser mais seler, ele quer considerações finais, mas... Brasília de Minas e Uberaba. Eu mesmo fui inaugurar o PROCON de Conceição das Alagoas, um lugar com... 5 mil habitantes, com apoio da Prefeitura de Uberaba. Então, ou seja, talvez seja essa uma saída. Deputado, a minha, bem rapidamente, são só duas, uma com relação ao 3, 5, 15, porque nós tínhamos notícia no Congresso dos PROCONs, da MPCOM, uma financeira com um contrato de empréstimo de 1.701% ao ano, o que dá 27% ao mês, e, infelizmente, doutora Flávia, com sentenças de um juiz do juizado, dizendo que isso é pacto de assuntos servando, ou seja, você sabia que os juros eram esses, você aceitou, então, assim vai ser. Então, eu acho que é uma maneira da gente combater também com a aprovação desse projeto, esse tipo de irregularidade. E quanto ao 5196, eu estava ouvindo as pessoas falarem, lembrei que alguns prepostos, já sabendo, os fornecedores, doutora Flávia, conhecem o dia a dia do juizado, os prazos direitinhos, como cada juiz dá, tabela de indenização, prazos e agendas. Eles sabendo disso, deputado, eles falam nas audiências do PROCON, olha, esse tipo de acordo eu não faço aqui, só no judiciário. Porque ele já sabe que se chegar no judiciário, o senhor falou, ele já conhece o tempo, ele sabe que muitas vezes o juiz não faz tudo em uma audiência só, não dá tempo, tem agenda, e decisões que vão sair se não tiver recurso, porque se tiver recurso é dois anos no mínimo, se não tiver recurso, é até um ano. Então, mais um ponto para a gente tentar vencer com a aprovação desse projeto. Com relação aos apontamentos, rapidamente, deputado, o seguinte, primeiro, essa questão da conciliação, o que eu falo que é importante da conciliação, e no caso do juizado, quem conhece a estrutura do juizado, sabe que quem faz as conciliações não é o próprio juiz. O juiz preside um turno de audiências onde são os conciliadores que vão fazer a audiência. Então, quando você marca uma audiência para o juiz fazer a conciliação, quem vai fazer, na realidade, não são juízes, você faz uma média de oito audiências ou nove ao mesmo tempo. Então, e o conciliador, ele fala, ele faz com propriedade, mas o que eu te falo é mais muitas vezes que é o juiz. Por quê? Porque o conciliador, ele é treinado, ele é capacitado para isso. O juiz está sendo capacitado também, mas o juiz não consegue fazer e se desdobrar nesse volume de audiências que a gente tem. Então, ele tem, nós contamos com a colaboração do conciliador, por isso é importante que a audiência de conciliação seja designada. Eu bato na tecla da audiência de conciliação ser designada em razão da estrutura que os juizados têm, juntamente hoje com o Sejus, que nós estamos fazendo um intercâmbio também com o Sejus, para poder ter uma qualidade na conciliação melhor, aumentar a qualidade dos nossos conciliadores para aumentar o índice nosso de conciliação. Então, essa é uma ponderação da importância da audiência de conciliação no juizado. E outra coisa, a questão de vir a prova, como o senhor falou, do PROCON, já vem a prova pronta para o judiciário. A gente sabe que, na hora que chegar no judiciário, nós temos um contraditório. Nós não podemos falar que a prova feita no PROCON, apesar de ser muito importante, eu dou todo o apoio a isso, ela vai ter que ser refeita e vai ter que ser rebatida. A outra parte tem todo o direito de falar o porquê que ela não fez acordo. Eu não fiz acordo, talvez porque eu não dou razão, eu acho que a razão é minha. Então, eu tenho que me defender disso e tenho que fazer isso. Então, a parceria com o PROCON é muito importante, que a coisa comece. Mas eu não posso partir do pressuposto que aquilo que a parte está pedindo porque ela passou pelo PROCON é verdade absoluta. Tem procedência. Tem procedência. Pois é, mas eu não posso fazer como prova. Eu acho que é como indícios. Nós somos indícios que nós vamos levar e cada juiz vai analisar dentro da sua, do restante das provas que são apresentadas naquele processo. Então, é uma coisa que tem que ser pontuada. A importância do PROCON, sim, do ex-processual, mas que nós não podemos nunca nos ver livre, digamos assim, do processual. E com relação ainda à questão da pretensão não resistida, nós estávamos conversando antes, doutor Bruno, cada juiz tem o seu pensamento de eu ser obrigatório passar pelo PROCON ou por qualquer outro meio ou plataforma de consumidor.gov ou alguma coisa nesse sentido, tem entendimento de todos os lados. Aqui em Belo Horizonte não tem esse entendimento, que eu saiba os juízes aqui, acho que nenhum deles aplica essa determinação. Quer dizer, pode, nós achamos, oferecemos, como eu já falei, na termação, a possibilidade de entrar no consumidor.gov, que eu acho que é interessantíssima e acho até uma coisa que eu vou até pedir talvez às pessoas, à Assembleia, aos deputados e aos senhores todos do PROCON, nós fizemos, o Tribunal de Justiça fez um acordo, foi lá, assinou um termo de compromisso com o Ministério, com a Secretaria, com a Senacom, com a Senacom. Nós assinamos e eles nos pediram na época que nós assinamos para poder incentivar as empresas estaduais a fazerem parte do consumidor.gov. Não, nenhum estadual faz, nem Semig, nem Copasa, nenhum deles faz. Eles pediram para que nós incentivemos as empresas estaduais, mesmo as grandes empresas estaduais, a fazer parte do consumidor.gov, porque hoje a nossa parte, o nosso consumidor, quando vai reclamar, ele só consegue reclamar no consumidor.gov com relação às empresas que atuam a nível nacional, a que atua só no Estado, eles não conseguem reclamar. Então, é um pedido que eu vou repassar para ver se a gente consegue mais adesão das empresas para poder fazer parte do consumidor.gov. Muito obrigada. Eu acho que eu vou ser buscar encerrar em tempo máximo breve. Isso é um perigo, viu, presidente? Quando eu falo que é breve, já viu, ainda mais advogado. Bem, na verdade, eu não sei se eu vou responder exatamente na ordem as questões, mas, primeiro, destacar o que o deputado Elismar levantou sobre o mero aborrecimento. Já é, desde o ano passado, desde a gestão passada da OAB Nacional, uma campanha em todo o Brasil promovida pela OAB sobre o mero aborrecimento. A doutora Fátima até não se recebia do ano passado, vários membros da Comissão de Defesa dos Estados foram de juiz, de juiz, tribunal, tribunal, para sensibilizar o debate em torno dessa questão do mero aborrecimento. Então, é uma campanha que vai ser dada continuidade e contamos com o apoio de todos e de todas. O nome dela é Mero Aborrecimento Tem Valor. Isso. Então, é uma questão que eu acho que vale a pena discutirmos. A segunda questão que eu queria levantar, deputada Celise, eu acho que nós temos movimentos políticos importantes aqui. Primeiro, a criação de Proconso independe da lei federal, pelo contrário, ela depende de leis municipais ou até mesmo, em alguns casos, um decreto municipal, dependendo da situação, pode. Isso. Mas, primeiro, tem que criar. Então, acho que o movimento a gente não pode inverter. Não adianta eu querer fortalecer se eu não crio. E hoje nós temos quantos Proconso municipais? 141, em um Estado tem mais de 800 municípios. Então, é um número absurdo. Então, acho que é importante que se façam realmente um pacto político de sensibilizar os prefeitos que criem esse Proconso. Mas não é só criar, porque aí vem um segundo passo que a gente vê isso muito. O pessoal que milita em Procon. Cria-se o Procon, mas não cria-se o fundo municipal. Aí cria o Procon, só que ele não tendo um fundo municipal de gestão em relação à arrecadação das multas e conversão disso em políticas pró-consumidor e não vai funcionar. Vai estar no papel e não vai funcionar. Vai funcionar e o funcionador não vai... Não, não tem credulidade nenhuma. Então, o mais importante ainda é você incentivar. Nas práticas municipais, até por... Eu sou muito de acordo com isso também, eu sou um municipalista de origem também, então, acho que é fundamental nos pequenos e médios municípios fazer esse movimento. eu acho que é de tamanha importância. E, obviamente, que na hora que nós discutimos esses quatro aspectos já desde 2012, o superendividamento, a questão do e-commerce, o mundo está em movimento, está em transformação, e o e-commerce é uma realidade que está posta há muito tempo. Exato de ações coletivas, porque as ações coletivas vão facilitar muito o debate, vai diminuir muito a demanda do judiciário, uma vez, apreciado de forma correta. E, obviamente, o fortalecimento dos PROCONS, não tem dúvida, são quatro aspectos que têm que caminhar de forma consolidada. O que se teve em um momento político, isso é uma compreensão que houve nacionalmente, não é da OAB simplesmente, mas do sistema, que, naquele momento, o projeto que tinha melhores condições de dar continuidade era o superendividamento. Isso não significa um abandono dos outros três pontos. E tanto que eu estou, eu relato mais uma vez, que a OAB Nacional não tinha conhecimento que o projeto sobre fortalecimento tinha voltado a andar. Isso é um ponto importante. Então, inclusive, em conversa aqui rápida com a nossa presidente da OAB Nacional, da Comissão de Defesa e Consumidor, a doutora Marie, vou encaminhar as deliberações aqui tomadas, senhor presidente, para a OAB Nacional, para que nós tenhamos conhecimento da situação e vamos dar o devido acompanhamento. Então, acho que nós chegamos a um bom termo aqui, nesse equilíbrio aqui colocado. Obrigado. Ninguém mais fazer considerações finais? Só queria falar uma coisinha bem rapidinho, porque eu sou liberal e, realmente, o liberalismo ainda está começando a iniciar no Brasil. Eu vejo muito pessoas mais jovens defendendo o liberalismo, lendo muito a literatura, tem muitos autores consagrados de outroras, então, já é uma ideologia bem antiga, só que em outros países. E todos aqueles países que seguem o que prevalece dentro desses ideais liberais, onde a gente diminui o Estado, diminui a atuação dele, coloca uma questão mais prática e mais eficaz, aqui, como o senhor falou, sobre a questão de 27% ao mês do que foi cobrado de juros e tudo mais, é aquilo que a gente fala, tem que passar responsabilidade para quem realmente é de responsabilidade. Se a gente fica falando para o consumidor de que, não, você fez isso daqui, você combinou isso daqui, mas foi errado, deixa eu voltar atrás, a gente tira da responsabilidade dele de saber realmente o que é certo, o que é errado e prestar mais atenção em todos os aspectos na vida dele. Então, a gente que é liberal, a gente vê muito para esse lado. E os países que seguem esses preceitos, eles são realmente mais evoluídos em várias questões, não só em questão de recursos, mas também em questões sociais, de acesso à água, de acesso a estudo, de questão de desigualdade, enfim, N questões, até mesmo de tolerância entre as pessoas. Porque, uma vez que a gente prega que os direitos fundamentais, que seja vida, liberdade e propriedade, devam ser defendidos acima de tudo, você realmente começa a criar uma questão de que você respeita o outro, o seu direito acaba onde começa o do outro. Eu, até 30 anos de idade, não estudava isso, então, até 30 anos de idade, era contra o imperialismo americano, vendo o pessoal tirando nossas riquezas e tal, etc. Tinha uma coisinha aqui que era um pouquinho mais esquerda, outra nem tanto, enfim, a partir de 30 anos comecei a estudar um pouco mais e hoje entendo perfeitamente os valores, sei como que isso implica no dia a dia, até mesmo a questão de posturas, não só do Estado, mas também de cada indivíduo. Então, acho que nós estamos vivendo uma situação onde esses jovens que começaram a estudar bastante estão começando a se tornar adultos, estão começando a ter um pouco mais de reflexo nas conversas, a gente vê que os liberais ganharam um pouco o palco, então, hoje é muito bonito ver várias pessoas defendendo o liberalismo, até porque colocar em prática é um pouco mais complicado. Temos hoje um governo que se diz liberal, temos deputados liberais na casa, entre eles, eu estou aqui presente, sempre defendendo todas as nossas discussões, o Desmarco está sempre presente aqui, vê, principalmente, esse deputado Celise, vê aos poucos lá no plenário, mas aqui eu sempre bato muito nesses conceitos, e aqui fica só um pedido a vocês, como a gente está nesse momento, que talvez eu estar influenciando um pouco vocês, para poder tentar dar uma atenção a mais a isso, tentar também, já que todos aqui são autoridades estaduais, dar uma chance para o Estado de Minas Gerais que se torne um pouco mais liberais, a gente pensar com cabeça mais liberal, visto que tem esse governo, visto que tem deputados, visto que está tendo um clamor popular para isso, e que talvez seja a hora de a gente pensar o seguinte, olha, todos os conceitos que eu tinha para trás, eu até acredito neles ainda, até acredito que eles possam dar certo, e tal, etc., mas o Estado não deu certo, e o Estado levou-se em consideração muito desses conceitos. Então, vamos tentar algo novo? Vamos tentar achar uma equação aqui que leve metade de um, metade de outro? Não, vamos tentar algo novo. Ele tentou já, o welfare state tentou já aqui no país, já falamos muito de direitos, 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 e a gente viu que o papel não garantiu nada na prática, aliás, só piorou. Então, vamos tentar dar uma oportunidade para esses preceitos liberais que estão mais insurgentes até aqui mesmo, em Minas Gerais, para a gente tentar fazer uma coisa nova e começar a pensar de acordo com o que se prega ali. Então, a gente tem autores como Milton Friedman, Frederic Bastiat, Thomas Sowell, Hayek, entre N outros que escreveram muito no século XVIII, XIX, e que o que eles previam lá, quando estava sendo discutido, o que a gente discutiu há um tempo atrás aqui no Brasil, eles apontavam, se for assim, vai acontecer isso. E lá não aconteceu, foi para o outro lado. Aqui não, aqui aconteceu, como eles estavam prevendo, porque foi tomada as decisões como eles não queriam. Então, é interessante a gente começar a dar uma chance, vamos dar uma chance de tentar fazer diferente, vamos dar uma chance de trazer esses preceitos e vamos começar a implementar isso no Estado de Minas Gerais para a gente ser o prepulsor do Brasil no liberalismo. Fica aqui só o meu apelo a todos vocês e agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês estarem aqui presentes, debatendo sobre essa questão do consumidor. Vou pedir uma suspensão para a gente poder despedir dos senhores, que a gente ainda continua e que um pouquinho tem alguns requerimentos que vão ser passados, podem ficar à vontade de ficar ou sair, sei que todos têm agenda aqui, então, fiquem à vontade de sair também e peço suspensão para poder despedir aqui do pessoal. Obrigado. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Bartô, o deputado que subscreve e requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado aos PROCONs das Assembleias Legislativas do Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Ceará e Roraima, o manifesto de apoio ao projeto de lei 5.796, de 2013, que tramita na Câmara dos Deputados. Posso fazer em bloco, não é? É como não são todos iguais? Pode ir lendo todos? Sim. Dando sequência aos requerimentos, o deputado solicita que seja encaminhada à Secretaria Nacional do Consumidor, pedido de apoio ao manifesto para aprovação do projeto de lei 5.796, de 2013, que tramita na Câmara dos Deputados, autor, deputado Bartô. Deputado Bartô, nos termos regimentais, solicita que seja encaminhado ao relator do projeto de lei 5.796, de 2013, na Câmara dos Deputados, deputado federal Luizão Goulart, pedido para que o aludido projeto seja pautado com celeridade para que possa ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, bem como pedido de apoio ao manifesto pela aprovação do PL. Seguindo o outro requerimento, deputado Bartô, solicita que seja encaminhado ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, deputado Felipe Francisquine, pedido de apoio ao manifesto pela aprovação do projeto 5.796, de 2013, que tramita na Câmara dos Deputados, bem como pedido para que o referido projeto seja colocado na pauta para votação na Comissão. Mais um requerimento de autoria do deputado Bartô, que solicita que seja encaminhado a todos os deputados federais, pedido de apoio ao manifesto pela aprovação do projeto de lei 5.796, de 2013, que tramita na Câmara dos Deputados. Mais um requerimento do deputado do deputado Bartô, que solicita seja encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados, pedido para que o projeto de lei 5.196, de 2013, seja colocado em pauta para votação no plenário da Casa. Por fim, mais um requerimento de autoria do deputado Bartô, solicita nos termos regimentais seja encaminhado à União Nacional dos Legisladores e Legislativos e Estaduais, na pessoa de seu presidente, o pedido de apoio ao manifesto em prol da aprovação do projeto 5.796, de 2013, que tramita na Câmara dos Deputados e as notas taquigráficas da 17ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade a debater os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor e dar início à mobilização nacional para aprovação do projeto de lei 5.196, de 2013, que acresce capítulo 8º ao título 1º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e paráfroco único do artigo 16 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais para conhecimento. São esses os requerimentos. Eu gostaria de solicitar ao presidente que pudéssemos subscrever também, juntamente com a deputada Celise, os encaminhamentos. Eu já ia no encaminhamento perguntar se vocês gostariam. Fique à vontade. Então, são esses os requerimentos. Devolvo a presidência para que o deputado Batu possa iniciar o processo de votação. Uma vez que o deputado Elisão Marrom Prato também se trata de autor dos requerimentos, volta-se à presidência para mim e todos aqueles deputados que estejam de acordo, permaneçam como estão. Você vai levantar? Não, não vou. Aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, termine a lavratura da ata e encerra-se o trabalho. Muito obrigado mais uma vez aos deputados que aqui permaneceram presentes. Sei que o tempo de vocês é corrido, mas muito obrigado. 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 Obrigado.